Bem galera, eu queria falar sobre relacionamento, justamente o que as pessoas acham que é felicidade. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Muita gente pensa assim, eu só serei feliz quando eu tiver alguém. Talvez seja por isso que as pessoas perguntem sempre, e aí, você está namorando? Eu acho interessante porque o relacionamento não é uma muleta. Você não precisa estar com alguém para ser feliz. Você pode ser feliz solteiro. Olha que bacana. Eu estou solteiro há muito tempo, e eu sou muito feliz. A graça de Deus me basta. Isso eu aprendi na prática. Eu não preciso de alguém para me fazer feliz, porque a felicidade está em mim. A felicidade está em você, e aí você junta com a outra felicidade, e fica uma felicidade plena. Você não precisa do outro para ter a metade da felicidade. Nós não somos a metade da laranja de alguém. Nós somos uma laranja inteira. E aí junta com outra laranja, e aí dá mais suco. Não é? Na igreja acontece do mesmo jeito. As pessoas sonham em casar. É interessante isso. Elas têm esse desejo, essa vontade, essa sanha por casar. E aí, como elas têm essa vontade, elas querem que todo mundo tenha. Então, por exemplo, ultimamente as pessoas estão querendo me empurrar em um casamento que eu não estou afim. Mas elas estão querendo me empurrar porque elas têm esse desejo. Elas têm esse sonho. Então elas ficam empurrando o casamento para os outros. Se o sonho é teu, vive o teu sonho. Eu não tenho desejo nem vontade nenhuma de casar ou de me relacionar com alguém. Eu aprendi logo cedo que se eu não estiver feliz e bem comigo mesmo, eu jamais vou conseguir fazer alguém feliz. Por isso que relacionamento não é sinônimo de felicidade. Você pode estar vivendo com alguém e simplesmente não ser feliz. Imagina aquelas mulheres que vivem em um casamento de fachada. Ou aquelas mulheres que vivem em um casamento onde o marido espanca, bate, agride. Você imagina as pessoas que estão namorando, mas o namoro é um relacionamento abusivo. Você imagina namorar com alguém que te trai o tempo todo. Isso não é felicidade. Mas as pessoas querem estar juntas. Porque, afinal, o que mais importa é mostrar. Eu tenho alguém. Eu não estou largado na vida. Quem disse que você está largado na vida? Você tem a você mesmo. Você deve se bastar. Essa questão é as pessoas. Mas você não sente vontade de fazer sexo com as pessoas? Aí eu pergunto. Então a gente só se relaciona com uma pessoa por causa de sexo? É só isso? Então eu só vou me relacionar com uma pessoa apenas para transar com ela? Agora, se for assim, a pessoa paga um garoto ou uma garota de programa? Dá no mesmo. Entendeu? Ou então a pessoa vai lá e se masturba. Dá no mesmo. Se for a questão do sexo, por exemplo. Aí tem pessoas que falam. Não, mas o meu sonho é ter filhos. E aí você não pode adotar? Você tem que estar casado com alguém para ter filhos? Está entendendo? Se você for olhar direitinho, você vai perceber que o relacionamento não tem tanta importância assim. E ele não é um fator decisivo na tua felicidade. Você pode descobrir a sua felicidade em muitas outras coisas. E aí quando você for colocar tudo bem direitinho, tudo bem organizado na tua estante emocional, você vai perceber que o relacionamento ficou por último. Porque o relacionamento é apenas a junção de duas pessoas felizes que formam a felicidade plena. Se você tem a metade da felicidade e está atrás da outra metade, procure dentro de você. Porque essa felicidade inteira está dentro de você. Não espere que venha a outra metade para juntar, para te fazer feliz. Até porque quando essa outra metade for embora, a tua felicidade vai ficar incompleta. Do mesmo jeito. Nós não podemos prender as pessoas a nós. Nós podemos conquistar as pessoas. Bem galera, esse é o vídeo. Reflexão rápida sobre relacionamento. Espero que vocês gostem dos vídeos. Beijo do tio fera.